Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 162 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Jesus, confio em vós Ano de 1937, mês 1, dia 1 Cartão do Controlo Interior da Alma Exame de Consciência Particular Unir-me a Jesus Misericordioso Prática Silêncio Interior Estrita Observância do Silêncio Consciência Janeiro Deus e a Alma Silêncio Vitórias 41 Quedas 4 Jacolatória E Jesus se calava Fevereiro Jesus e a Alma Silêncio Vitórias 36 Quedas 3 Jacolatória Jesus, confio em vós Março Deus e a Alma Silêncio Vitórias 51 Quedas 2 Jacolatória Jacolatória Jesus, inflamai de amor o meu coração Abril Deus e a Alma Silêncio Vitórias 61 Quedas 4 Jacolatória Com Deus tudo posso Jacolatória Maio Deus e a Alma Silêncio Vitórias 92 Quedas 3 Jacolatória No seu nome está a minha força Junho Deus e a Alma Silêncio Vitórias 64 Quedas 1 Jacolatória Tudo por Jesus Julho Deus e a Alma Silêncio Vitórias 62 Quedas 8 Jacolatória Descansais Jesus No meu coração Agosto Deus e a Alma Silêncio Vitórias 88 Quedas 7 Jacolatória Jesus Vós sabês Vós sabês Setembro Deus e a Alma Silêncio Vitórias 99 Quedas 1 Jacolatória Jesus Escondei-me no vosso coração Outubro Deus e a Alma Silêncio Vitórias 41 Quedas 3 Jacolatória Maria Unime com Jesus Aqui um outro cartão Retiro Novembro Novembro Deus e a Alma Silêncio Vitórias Quedas Jacolatória Jesus Misericórdia Dezembro Deus e a Alma Silêncio Vitórias Quedas Jacolatória Salve Hóstia Viva Rezemos Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A Alma e a Divindade de vosso Deletíssimo Filho E expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Santa Faustina Santa Faustina Rogai por nós Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto